Esta é a minha vida E desilusões que viveu um homem Desde o dia em que Veio a este mundo com riso alegre Trabalhando sempre sem saber porquê Cada ruga é uma flor, um momento de amor Cada amor que começa, outra dor de cabeça Um sonho em vão Uma vida de amargas conquistas Entre gente que odeia e que ama As histórias da vida, cada uma é um drama Cada uma faz parte de mim Esta minha vida, igual a de tantos Como nos romances, tem seus desencantos Estas minhas mãos que Só souberam dar E que deram tanto Sem nada esperar A mulher que fala Faça o que quiser E depois de tudo Faça o que ela quer Esta é a minha vida Tenho que viver Mas nem em mil anos Eu vou aprender Cada ruga é uma flor, um momento de amor Cada uma uma história de dinheiro e de glória Pra lhes contar Tantas lutas marcaram meus anos Os amigos tornaram-se estranhos As rezadas, os planos, a beleza, os enganos Passaram correndo por mim Cada ruga é uma flor, um momento de amor Sou herói de uma guerra importante Tenho muitas medalhas na fronte E ganhei nas batalhas De uma vida que amo E aceito viver como é Porque Cada ruga é uma flor Uma belíssima flor Ah